Música Aqui né, na preparação desse aquecimento Deus quiser, vai dar tudo certo, nome de Jesus Primeiramente, boa noite né Expectativa mil Que a gente possa fazer um excelente jogo E vamos subir e vencer Tá não é? Tá sim mano Flash tá ligado, 300 Kg por hora hoje Vamos a vitória, subir e vencer Hoje tem, hoje é acesso, Série B, se Deus quiser Cuidando rapaz, ajeitando aqui Vamos que vamos 31 anos depois da revanche, vamos subir Só no cafezinho Esquece, Série B é nossa, espera viu Escuta esse time aqui ó, vai ter que parar Série B viu Vai dar trabalho, esquece Vamos embora, vamos subir, hoje é dia, hoje é dia Vamos ser feliz, vamos embora O pequenino dele tá nervoso É, ele tá bravo Ó, ó lá Caralho Você viu? Ele pegou Tá bravo, garreco? Vambora, fora, fora É o Zandrata, é o Zandrata É o Zandrata É o Zandrata, tá bravo Ó lá, tá bravo? Ó lá, ele tá bravo, ó lá Ó lá, ele tá bravo, tá bravo Tá bravo, tá bravo Tá, 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 é o Zandrata É o Zandrata Tá bravo, tá bravo Vára, os caras estão roubando eu Fora de roubar Ô Lucas, você fala que você é varão ainda Você tá mentindo O que vai, o que vai, o que vai, o que vai O varão quer alongar no meio do jogo, pô Aquele cabeçudo ali Vai, o que vai, o que vai 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 Esse cara aí tá pegando a ver todo mundo, velho Mas não tem nada, você não tem nada, velho Você não tem um carregador Não tem nada, pô Feliz pelo retorno, né Não aguentava mais ficar de fora Graças a Deus, pra honra e glória do Senhor Chegou o momento, um momento único, né Se Deus quiser, no final vamos estar comemorando junto aí o acesso Valeu, nação É isso aí, rapaziada Mais um jogo, jogo decisivo Estamos preparados aqui pra fazer um grande jogo E, com fé em Deus, concretizar nosso acesso Vamos juntos Feliz, feliz pela aquela volta ali, ó De olhar e ver aquele número ali, ó Glória a Deus É por isso Muito feliz, muito feliz Fala alguma coisa, né Grandão Tá bom? Vamos que vamos, rapaziada Com fé em Deus vai dar tudo certo aí, hein Nós vamos estar comemorando o sucesso Doce, doce como mel Hoje é agonia, hein 50% Ah, mano Fica olhar aí pra ver quem vai sobressair, né Tô de olho nesse moleque aí, mano Esse moleque chamado Fábio, mano Aí eu vou ver isso Tá na beca, gente Tá na beca hoje Tá assistindo a volta de mim na boa aí, mano Pra cruzar aquela bola errada Que ele cruzou lá no barra Podem ver que ele não veio hoje, tá assistindo o mundo Tá assistindo o mundo Só 5 mil, pai Só 5 mil no pé, só 5 mil no pé, seu rapaz 5 mil Eu tomei banho, tava quente E eu já tomei na fria, sabe Esse acusão aí, é por causa de um chuveiro Porque ele, dormiu lá no quarto lá Aí queimou a porra do chuveiro Aí você, você não fala nada Vai fazer essa porra, rapaz Ele queimou de manhã De tarde, eu já tomei na fria, grandão Bebê, já não aí Bebê, bebê Aí eu chamo de bebê, você quer me bater Pô, velho, ele faz muita falta, né Faz muita falta Porque o Felipinho, ele faz a gente aparecer mais Porque ele dá contra-ataque Aí a gente tem que roubar a bola dos caras, entendeu Mas, velho, fazer o que? Se Deus quiser aí Os caras assistindo a falta da porra de mim aí Boa, nossa, tinha uma falta da porra de você aí, mano Se faz falta de massa, tem o vestiário como tá Olha o vestiário como tá, filma aí, filma aí Filma aí, filma aí Só como maçã, o Alá voltou, só como maçã Já comeu três maçãs, mano Com fome da porra Bateu nele Pegou em você, rapaz Voltei, graças a Deus Se Deus quiser hoje aí A plasqueira é lotada aí A gente vai subir aí Se Deus quiser, uma Série B Tamo junto Vamos plasqueirar, vamos plasqueirar Vamos jogar junto Cidade enorme, né Felizmente não vou poder tá em campo, mas vou tá na torcida Se Deus quiser, meus companheiros aí vão conseguir a vitória E a gente vai ter nosso sonhado, a Série B Vamos colaborar hoje junto com a nossa torcida Bora, subir hoje, vamos Coração tá milhão, né Muito ruim ficar de fora, mas quem vai tá lá dentro de campo vai tá focado pra gente conseguir esse acesso A gente vai ter que esperar A gente vai ter que esperar A gente vai ter que esperar Gritamos, é pra eles que gritamos hoje, é que façam uma grande partida, pelo avanço 5 minutos. União, grupo, hoje é isso, hoje vai ser grupo, quem decide vai ser o grupo, memoriza o que foi trabalhado na semana, mas quem vai decidir é o grupo. Beleza? 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 Música Sem querer estar lá dentro, querendo poder estar ajudando, mas infelizmente a gente não pode hoje, então vamos estar na torcida aí, se vocês quiserem, vamos sugerir Música 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 Comissão aqui, todo mundo junto, cara Todo mundo junto E nós vamos no final, com fé em Deus Em nome de Jesus, a gente vai estar lá aqui, assim É detalhe A galera do banco ligada o tempo todo Preparado, o tempo todo Que Deus abençoe cada um Que a gente possa fazer um grande partilho no final E comemorar o nosso maior objetivo A galera do banco ligada o tempo todo Um gol, um gol, um gol Um gol, um gol Um gol Agora vamos! Agora vai! Lembra do início do ano, cara Esse era o objetivo E a gente tá aqui, pelo amor de Deus Vamos! Um, dois, três, três! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O Cacá Borges também está aqui com a gente. Olha o cruzamento. Chute! A bola vai para fora. Pegou de prima o Alisson. Ela acabou saindo pela linha. Olha a cobrança direta. Levantamento do Serginho. Toque do Nailor. No meio da área, o desvio, a bola bate na área. Olha como ele tem que se esticar para evitar que essa bola entre. A Mayara, Gabriela e Paulos e também o Guilherme Correia. Bola lançada. Lá vem a equipe do ABC. Vem com o Jefinho. Entrou na área o Jefinho. Cruzamento por baixo. Tira na boca do... Tirou a zaga do Paissandu. Bate, rebate, dá nada. A bola vai ficar aqui pelo lado esquerdo. Grande jogada do Vansan. Bela bola aqui na ponta. Olha o cruzamento. Bola para trás. Um chute. Bola para trás. O Gabriel Davis aberta o jogo aqui pelo lado direito. Olha o cruzamento para a área. O toque de cabeça do Darlene para fora. Faz o lançamento para o Marlon na entrada da área. Bateu em cima da marcação. Pelo lado esquerdo. Olha a equipe do ABC. Domina na entrada da área. O chute. Pega bem o Thiago Coelho. Aberta o jogo aqui pelo lado direito. Joguinho. Faz a finta para o Nailor. Outra finta. O chute. Pega o Matheus Nogueira. Vai terminar o jogo. Termina o jogo. O ABC está na Série B da próxima temporada. Jogadores do ABC caem no gramado. Jogadores choram. Se emocionam. Está aí toda a festa do time de Natal. A torcida faz a festa. O técnico, o Fernando Marchiori, sendo cumprimentado por todos. Você vê aí, ó. Festa do time do ABC. O ABC consegue o acesso para a Série B do Campeonato Brasileiro. O ABC fez o gol com o Garré no primeiro toque na bola. ABC comemora demais. O estádio estava completamente lotado. E o Frasqueirão vai... A torcida do ABC fazendo a festa. O ABC consegue a vitória sobre o Pai Sandu. E sobe a Série B do Campeonato Brasileiro. É uma festa. É uma alegria no estádio Frasqueirão. E feliz da vida. Olha só, ó. A foto com o B. Com a Série B na mão. Em toda essa segunda fase. É a melhor defesa disparada da segunda fase. Foram quatro gols marcados e um sofrido. Se você pegar o restante do grupo, todo mundo, incluindo o Pai Sandu hoje, sofreu cinco gols nessa segunda fase. E só a equipe do ABC sofreu apenas um gol. O ABC, o caralho! Lo ABC! O ABC! O ABC! Para a Série B, vamos! Glória a Deus, glória a Deus! Idade está alta, mano! Idade está alta, para a Série B, vamos! Subindo, subindo! Deus é maravilhoso, obrigado, meu Deus! Porra, mais uma vez, né? Tude ajudar a minha equipe com acesso, né? Meio de um ano, dois acessos no clube que aprendi a amar, deixei de novo, é isso, ABC é sofrimento, ABC sempre é difícil, mas hoje a torcida mais uma vez deu um show, um jogo complicado, podia ser até mais fácil, se a gente tivesse caprichado mais nas bolas na frente do gol, mas a vitória importante é subir para a Série B, Eu acho que o ano que vem seja um ano muito importante, seguro, tudo está se levantando, agradecer a todo mundo, a diretoria, principalmente o presidente, que desde que ele chegou ali, com outros compromissos dele, e as coisas vão aí, acontecendo naturalmente, então está de parabéns, comissão, jogadores, trabalhadores, e principalmente a torcida que está aparecendo nesse acesso tão importante, nós! É isso aí, cara, meu, você é gol, meu, você é gol, meu, é gol, meu, vai! E aí, Matheus? Ei, frasqueira, é festejar, a gente merece, vocês merecem, foi doido pra caralho, foi sofrido, mas é um ABC, é gigante, essa camisa é gigante, essa torcida é maravilhosa, e agora é comemorar, velho, E vamos buscar o título porque a gente merece também A gente vai correr atrás O grande objetivo a gente conseguiu Agora é coroa, se Deus quiser Com fé em Deus Com esse título aí Cara, sem palavras, Deus é maravilhoso Esse grupo merece demais Pelo Fernando, pelo filho do Júlio Cara, somente agradecer Agradecer esse apoio, essa torcida maravilhosa E agora a BCA na Série B Vamos Aê, quem tem é nós, rapaz Quem tem é nós, rumo Série B, cara Presta atenção nesse time, presta atenção A gente vai buscar coisa a mais, viu Pra dar trabalho a Série B, viu caralho Junto, monstro, monstro Vamos a BCA Vamos a Série B, partiu É junto, caralho, tá junto Vamos a Série B, porra, vamos Hoje foi demais O que essa torcida aí fez Tá de parabéns, velho Cair aqui dentro É morto A Série B vai ser diferente Pra cima Subiu Deus é fiel Segundo acesso seguido Deus abençoe esse grupo O professor Marfiore, o presidente Bira Todo mundo O torcedor da BC Deus é fiel Deus é fiel Vamos a Série B Tô muito emocionado, mano. Depois de um ano passado eu fui conturbado, muito sofrimento, esse ano vem sendo especial demais, né? Cheguei na final do Paranaense, lá no Maringá, e aqui agora subindo pra essa nação maravilhosa, maravilhosa, é surreal o que eu tô sentindo. Obrigado por todo mundo aí que apareceu, e Série B, aí vamos nós, tá? É missão dada, é missão cumprida, cumpriu, e agora vamos buscar algo a mais que essa final aí tão inspirada por nós. Um gol muito importante, eu acho que primeiramente eu tenho que agradecer a Deus pela oportunidade, por estar vivendo tudo isso, a torcida que compareceu fez a diferença, acho que agora é hora de comemorar e como eu falei, agradecer, porque nós merecemos tudo isso. Valeu ABC, tamo junto. Parabéns ao ABC, parabéns Pedro Paulo, você faz parte dessa história, te amo! É seu Pedro, você faz parte dessa linda história aí. Hoje nós vivemos uma noite épica, juntos, com novos companheiros, com novos colegas de trabalhos, né, mas com muita decência e muita dignidade. Pra honra e glória do Senhor, pra oferecer essa vitória, esse tipo, essa sustentação de nós até aqui, né, debaixo da fé. Não esqueçam de comemorar, jamais, comemorem, desfrute hoje, amanhã, segunda, porém, não esqueçam de agradecer em primeiro lugar, porque sem isso nós não somos nada. Então assim, a gente fez isso, agradeço demais a minha vida comigo por isso, certo? E hoje eu quero agradecer aqui um abraço apertado de cada um de vocês, na família de vocês, na mão de vocês, no paro em vocês, porra, vocês foram só para a família. Muito obrigado, nós chegamos, nós somos, obrigado. 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 Amém. Um, dois, três, ABC! Um abraço, estou no meu melhor momento, esqueça, subiu, arrasa passinho. Renovação de Filipinho, o destaque da Série C. A renovação do ônibus! Feliz, foi na renovação pelo ABC, mais um ano, dois a sete. A primeira renovação em 2023. É a primeira renovação, hein? Toma! A primeira renovação é o meu terreno que eu comprei, meu terreno, meu terreno, meu terreno, dá aí a assinatura dele, meu terreno. É nóis, Jack! Jack! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!